Eu comecei em Foz do Iguaçu, nasci em Foz do Iguaçu. Eu sempre gostei muito de brincar na rua, de jogar com meus amigos no asfalto, futebol, beds, qualquer brincadeira, esconde-esconde, sempre gostei de me divertir bastante ali com eles. Bom, então, meu pai é o Aguinaldo José da Silveira, minha mãe é Ivete Tontini da Silveira, e eu tenho um irmão mais velho, que tem 25 anos, que é o Alexandre Tontini da Silveira. Meus pais moram em Foz, atualmente meu irmão foi pra lá morar também, mas ele tava morando aqui comigo, ele passou um ano e meio aqui comigo e ele voltou pra Foz também. Apoio bastante, desde o início, desde pequeno que eu jogo bola já, eles já compram tudo pra mim, minha mãe, no momento que descobriu que eu ia ser jogador, já me apoiou super. Claro que eles sofreram muito no início, quando eu saí de casa, mas eles apoiaram super. Então, o que eu mais gosto de fazer é jogar bola, desde criança. Eu sou um cara super tímido também, mas eu gosto de me, eu gosto de ser amigo de todos, gosto de sempre estar enturmado, gosto de estar com a minha família bastante. Eu sou um cara tranquilo, eu não gosto muito de sair, eu gosto de jantar, mas gosto mais de ficar em casa, mais caseiro. Tem algum hobby ou algum tipo? Não, eu gosto de ficar em casa, assistindo TV ou jogando no computador, gosto de ficar em casa. Bom, então, eu sou um jogador que joga no meio campo, então eu gosto de dar bastante assistência pra gol. Uma coisa que eu gosto bastante é pegar a bola e arrancar direção ao gol, sempre é o objetivo. E eu gosto de estar sempre pisando na área também pra fazer o gol, que todos os treinadores pedem. Então, eu comecei lá em Foz, jogando nas escolinhas, joguei em 3, 4 escolinhas em Foz. E aí, em 2010, eu joguei um campeonato importante contra o Guarani de Campinas. E aí, na final, a gente acabou ganhando e eles me chamaram pra jogar no Guarani de Campinas. Naquela ocasião, em 2010, o Guarani tava tendo a Série A, né? Então, foi uma oportunidade muito grande que eu vi pra mim, pro meu futuro. Acabei indo pra lá. E aí, eu fiquei lá dois anos e no final de 2011 eu vim pro Grêmio. E tô até hoje. Eu cheguei com 16 anos, eu cheguei pra categoria Sub-17. Cheguei no final do ano, né? Eu acabei pegando um pouco a idade um pouquinho mais velha, dos meninos que tinham 17 anos. E aí, no ano seguinte, eu fiquei na Sub-17 de novo. E aí, de lá, tô até agora aqui. Esse ano, eu acabei jogando contra o Veranópolis. Acabei jogando contra o Veranópolis contra o Cruzeirinha. Ah, foi uma experiência... Foi um sonho realizado, né? Parecia que quando você começa, quando você é pequeno, você sonha em chegar num clube grande como o Grêmio. E chegar e você poder estragar ao lado de jogadores consagrados já, foi uma sensação única. Fiquei ansioso, muito ansioso. Aquele jogo eu já sentia que eu poderia entrar no jogo, então me preparei bastante, mas foi super tranquilo. Achei que foi até melhor do que eu achava. Nem me fala. Foi... Nossa, eu fiquei a semana inteira pensando. Na hora que eu vi o nome na lista, eu comemorei durante dois minutos, depois eu pensei, meu Deus, tô morto agora. Já fui preparando a semana inteira já, pra ver o que eu ia falar. Mas foi tranquilo, tem que levar na brincadeira, levar na esportiva, mas... Fiquei tenso, fiquei tenso pra caramba. Suava como nunca. O que você teve que fazer? Eles pediram pra gente cantar. Então, você canta, tem que dançar, você conta piada. E aí, qualquer coisa que você fala, eles te vão, né? Já não começa, vai falar hoje, já te vai. Então, você fica tenso demais. Então, os grenais foram bastante marcantes, né? Pela rivalidade que tem aqui no sul. Tanto em qualquer categoria de base que eu joguei, sub-17, sub-20, tanto no profissional que eu já estive junto, é um jogo atípico, né? E outros jogos também, de final de campeonato, que eu fiz alguns gols importantes, então... E a estreia, talvez a estreia é o que mais marcou pra mim. Não, sempre foi essa. Desde quando eu comecei a jogar, sempre fui atacante, meio, né? Sempre ali na frente. Cara, eu acho excelente. Desde quando eu entrei aqui, eu já vim aqui, eu tinha outras oportunidades, outros clubes pra ir, mas eu vim pro Grêmio porque eu sabia que o Grêmio sempre quis apostar muito na base, então... É muito, muito bacana. Até esse grupo de transição que fizeram, ajudou muita gente, né? Nossos treinadores conseguem estar com os treinadores profissionais, sempre conversando. Então, a gente fica muito feliz que tá evoluindo bastante a base. Kaká. Muito. Tanto fora de campo, tanto dentro. Até porque minhas características são um pouco parecidas com ele jogando também. Ah, espetacular. Uma das coisas também que chamam muita atenção quando o jogador tá pra ser contratado aqui é a torcida. A torcida que empurra o jogo inteiro, então a gente fica muito feliz de vir pra cá e ter esse apoio, né? Bom, eu queria mandar um abraço pra todo mundo do Grêmio e continue acreditando que a gente tem tudo aí pra conquistar um título, que a gente vai continuar treinando, se esforçando o máximo pra dar alegria pra vocês. Tchau. 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 Tchau.